Música Hoje estamos aqui na Escola Carme Holanda realizando o Dia D do Maio Amarelo, uma iniciativa que vem a discutir as questões do trânsito em nossa cidade. É importante destacar a parceria com o Governo do Estado, com a SMTT, no desenvolvimento do projeto Educa. Aqui estamos com sete escolas da Rede Municipal de Ensino, onde apresentarão as práticas pedagógicas que foram desenvolvidas no decorrer desse mês, em comemoração ao Maio Amarelo. Música Estamos completando dez anos do Maio Amarelo. É importante a conscientização das pessoas pelos problemas convividos no trânsito. E a SMTT Arapiraca tem sido a chave de transformação, através da educação, para que nós possamos, juntos, melhorar a convivência no trânsito, pelo bem-estar e salvando vidas. E hoje, assim, é um dia muito importante aqui para a Escola Carme Holanda. Juntamente a escola, juntamente com a SMTT, está desenvolvendo uma ação, assim, muito importante aqui na nossa escola, para orientar nossas crianças, os pais das nossas crianças, a comunidade em geral, sobre os cuidados, sobre a prevenção no trânsito, na nossa cidade e na nossa comunidade. E a gente fica super feliz, porque é um momento único. E a gente precisa trabalhar, o foco da Escola Carme Holanda é trabalhar essas ações desenvolvidas, tanto pela Secretaria de Educação, como também pela SMTT. Música Prefeitura de Arapiraca, uma cidade para todos. Música